Música Olá, o STJ 25 anos agora em julho relembra alguns temas que foram exibidos nos primeiros programas na TV Justiça. Mais novidades sobre o Tribunal da Cidadania você vai ver em agosto. Agora o STJ 25 anos de hoje é sobre a conciliação. Uma disputa nem sempre precisa chegar aos tribunais. Vamos falar também sobre a informatização aqui no Superior Tribunal de Justiça. Confira, o STJ 25 anos começa agora. Música Um tribunal está sempre decidindo casos que são justamente um dilema entre as partes. A disputa diante de tantos processos que aguardam julgamento pode ser demorada. Mas algumas questões tem solução de forma rápida e prática. Um acordo pode ter um peso maior do que uma disputa. É por isso que a conciliação de uns anos para cá tem sido a alternativa. Se tem chance de diálogo, existe a possibilidade de entendimento sem desgaste. Tudo começa com uma boa conversa. No dicionário, o verbo conciliar significa entrar em acordo, combinar, reunir, harmonizar, pacificar. E na gramática do judiciário, conciliar é o verbo do momento. A conciliação é uma forma de simplificar as soluções de conflitos. A ideia da conciliação e dos centros e núcleos é justamente diminuir o número de processos entrados no judiciário. A conciliação não é um recurso novo. Ela está prevista em lei desde 1973, mas começou a ganhar força mesmo de uns 10 anos para cá. Tanto que a Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, já está em sua sétima edição e os números falam por si. Nas sete edições que o CNJ fez, nós tiramos quase um milhão e novecentos e poucos mil processos. Além de desafogar os tribunais, a conciliação também é responsável por uma economia milionária no sistema judiciário. O processo custa de R$ 1.200 a R$ 1.300 para o Estado. Aí engloba salário de juiz, luz, telefone, fórum, tudo isso. Toda a estrutura do Poder Judiciário. E o que acontece? Nós temos aí milhares de processos que não chegam a mil reais. Portanto, o Estado paga mais para movimentar a máquina do que o próprio acordo ou do que o próprio valor do processo. A conciliação se tornou um recurso tão importante para a Justiça brasileira que algumas iniciativas garantiram prêmios. É o caso do projeto Justiça no Bairro, que já beneficiou mais de 400 mil pessoas no Estado do Paraná. O objetivo é muito maior. É atender aquela população que vive na periferia da cidade, que durante a semana não tem condições de se aproximar até uma faculdade, a uma defensoria pública, para poder obter o resultado mais efetivo. Nós conseguimos reunir médicos voluntários, para que esses próprios médicos vão até a casa do paciente. E é feita então a interdição. E o curador já sai dali com o próprio termo de curatela, e já com o INSS do lado, já para promover inclusive o benefício existencial. Nós também temos o núcleo de conciliação, que faz parte do Justiça no Bairro, que atende as varas de família. E também nós fazemos o evento desde 2003 no presídio. Então nós levamos todo esse atendimento da ressocialização da família, de fazer divórcio, documentos, emprego, no interior dos presídios. E tem ainda o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que exporta mão de obra. E acaba de ser premiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Virou modelo para outros. E nós treinamos muito conciliadores, e estamos inclusive destinando esse pessoal treinado para outros estados da federação, e assim que estamos fazendo. O seu Pedro acabou com a dor de cabeça, que já durava três anos. Eu vim para ver e acabei me deparando, que é o processo do Bradesco. Então, estou aí, eles fizeram uma proposta, e eu, dentro das minhas possibilidades, acredito que dá para mim ir cumprindo. As empresas também já entenderam que buscar a conciliação pode ser a melhor maneira de resolver um problema com o cliente. A conciliação é um método muito mais rápido, muito mais interessante, porque todo mundo sai ganhando, o consumidor resolve a sua demanda muito rápida, a empresa também. E tem muito mais gente, além do seu Pedro, que ganha com a conciliação. A cidadania é a grande vencedora de tudo isso. A justiça hoje está desumanizada. 90 milhões de processos, 26 milhões de processos num ano, o juiz dando 22 milhões de processos num ano. Então, são números muito grandes. A justiça abandonou a cidadania, uma função fundamental para ela. No próximo bloco, nós vamos mostrar a informatização na justiça, tecnologia a favor da agilidade no judiciário e da economia para os cofres públicos. Mas será que a informatização está em todos os tribunais? E como ela funciona para os advogados e para o cidadão? Você vai saber já já. A gente volta rapidinho. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Até hoje, muita gente escuta a palavra processo e lembra de pilhas enormes de papel. Mas aquela quantidade sem fim de folha para lá e para cá não faz mais parte do dia a dia em alguns tribunais. Aqui no STJ, por exemplo, tudo está sendo digitalizado faz tempo e o processo já é eletrônico. Nada de papel. A não ser pelos documentos que vêm dos tribunais que ainda não trabalham com essa tecnologia. A informatização é mais do que modernidade na justiça. É uma forma de agilizar o atendimento ao cidadão. Disputa vencida com a máquina de escrever. E até ainda mais longe. Presente e futuro. Agora o judiciário já está entrelaçado à tecnologia. O que demorava em média 10 dias para ser despachado. Pode chegar ao gabinete em menos de 24 horas. Acaba o que a gente chama de tempo morto do processo. O tempo que o processo fica parado em uma prateleira, o tempo de levar autos processuais de um lado para o outro. O desafio era uniformizar. A informatização entre os tribunais estava confusa. Cada sistema funcionava de um jeito diferente do outro. E os documentos, apesar de serem digitalizados, não se comunicavam. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça buscou unificar. Existe agora um sistema para os processos eletrônicos, com padrão e identidade visual pré-definidos. O resultado está aqui, na tela de vários tribunais do país. Os documentos são originais, mesmo sem que você possa pegar. Esse aparelhinho que parece um pendrive é a assinatura eletrônica do advogado. Não precisa do manuscrito. O armazenamento ou tráfego de arquivos conta tempo a favor. Hoje, com o peticionamento eletrônico, ele consegue fazer todos os peticionamentos, todos os protocolos, acompanhar a íntegra do processo no estado dele de origem. Então, trouxe uma economia, principalmente para quem é de fora de Brasília, muito grande. O prazo curto é amenizado. Mas as advogadas explicam. Existem limitações ainda. A gente percebe muito a falha do sistema em relação ao tamanho de arquivo. Eles não aceitam todos os tamanhos de arquivo. Tem uma limitação que não é alta, é uma limitação pequena. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma digitalização com uma baixa qualidade. Às vezes, o documento não fica tão visível quanto precisaria ser. Superando a imperfeição, o trabalho fica mais ligeiro. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, cada ministro tem 9 mil processos em análise, contando página por página, simplesmente 6 milhões e 300 mil folhas. Hoje, a informatização é o suporte. Mas há 17 anos... Era o caos, né? Os processos chegavam aos milhares, diariamente, e não tinha serviço de digitalização. Em algumas salas, só entrava ou o servidor ou a papelada. Nós estávamos perdendo espaço para os processos. Tinha um processo nas mesas, no chão, nas prateleiras, nos corredores, por todo lado. Que diferença agora, hein? Hoje, você trabalha, você tem uma mesa limpa, você pode ter um jarro de flores para as mulheres que gostam, você pode ter uma foto da família, você pode ter outras coisas, e a mesa está limpa. E todas as informações que você precisa estão no computador. Isso significa um julgamento mais ágil. Hoje, um milhão de processos em trâmite são eletrônicos no STJ. Esses aqui são os processos que não foram registrados ainda e que chegaram só hoje ao STJ, em apenas um dia. Logo depois que eles chegam, passam para essa moça aqui que faz um processo de limpeza. Tira toda a sujeira, todo o grampo que tem no papel, porque depois ele precisa ser digitalizado. Aliás, aquela quantidade ali representa cerca de 30% dos processos que chegam hoje ao tribunal. É até pouco se comparado a alguns anos atrás. 70% dos processos hoje são de forma eletrônica. E nessa sala aqui é que acontece todo o processo de digitalização. Aqui no setor, trabalham cerca de 190 pessoas o tempo todo. É como se fosse uma fábrica mesmo, para pegar tudo o que chegou aqui no papel e colocar ali na tela. E mesmo assim, olha quantos processos esperam aqui, aguardam pela digitalização. Um desses, os três volumes, tem mais ou menos 630 páginas, 700 páginas. Agora esse aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, mais ou menos, mais de 20 volumes, na verdade. Agora você imagina quando tudo que chegava ao STJ era assim, em papel. A modernização chegou também por outros caminhos. Na transmissão eletrônica, de áudio e vídeo. É uma economia fantástica, não só de recursos financeiros, como de tempo. Que se imagina que fazer uma reunião presencial de duas, três horas em Brasília, as pessoas gastam um dia. Essa história da justiça com a tecnologia não termina por aí. A relação é eterna, para um dia chegar perto do que se deseja. Os sistemas, eles precisam ser aprimorados. Eu costumo dizer que o sistema que está totalmente pronto, ele está perto de ser enterrado. Lembrando, tecnologia é útil, se o uso for proporcional ao benefício. Afinal, a inteligência não vem das máquinas. Daqui a pouco a gente volta. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A lei que trata da informatização dos processos judiciais no país existe desde 2006. O que engloba também a petição eletrônica. Eletrônica justamente porque dispensa o uso do papel. E aqui no STJ isso já existe há seis anos, praticamente logo depois que a lei foi criada, que entrou em vigor. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário judiciário aqui do Tribunal, Antônio Augusto Gentil. Bem-vindo. Primeiro, vamos explicar o que é uma petição. O que significa esse documento para quem não é da área do direito. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui e levar aos nossos telespectadores os esclarecimentos necessários em relação à petição eletrônica, que é um tema do momento. A petição eletrônica, ela na essência não difere da petição tradicional, da petição em papel. Ela é um documento pelo qual o advogado leva a sua formulação jurídica, o seu pedido, ao magistrado. Como você acentou de forma correta, a petição eletrônica é um tipo de petição legalmente prevista, estabelecido na Lei nº 11.419, de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Então, a diferença entre a petição eletrônica e a petição em papel é a forma como essa petição chega, né? Exatamente. A petição eletrônica tem essa denominação, uma vez que ela é encaminhada pelo advogado, pela internet, pela rede mundial de computadores, do conforto da sua residência, do seu escritório, até o tribunal. Esse encaminhamento eletrônico, ele, evidentemente, deve seguir algumas regras técnicas. O advogado deve obedecer determinadas diretrizes, que seriam, em suma, a obtenção da certificação digital. A certificação digital é numa... Seria uma assinatura do advogado à certificação, né? De forma simplificada, seria uma assinatura digital, é uma tecnologia que confere segurança ao encaminhamento eletrônico dos documentos. Então, além, o primeiro passo seria a obtenção da certificação digital. O segundo, a configuração do seu equipamento, do seu computador, para a instalação de determinados programas que permitam o encaminhamento desse documento. E, por fim, a questão do prévio credenciamento desse advogado no sistema do STJ. Cumpridos esses requisitos, estará ele apto a desfrutar das facilidades e da comodidade do encaminhamento, da utilização desse tipo de petição. Esses dados técnicos, certificação digital, configuração de equipamento, causam, de fato, uma certa aflição em determinada parcela dos advogados. E, pensando nisso, o STJ já tem hoje no seu portal do STJ, no site do STJ, www.stj.jus.br, já na página de entrada, um link à direita, denominado Petição Eletrônica Saiba Como Utilizar. Ao acessar este link, o advogado terá acesso a todas as informações que cercam o peticionamento eletrônico, com esclarecimento passo a passo, da forma mais didática possível, para que ele possa, enfim, entender quais são os requisitos para a utilização do sistema. Hoje, o STJ ainda recebe petição em papel também, né? Sim. Mas a intenção é que quase 100% daqui a pouco tempo seja eletrônico, né? Existe até um projeto para isso. Exatamente. Hoje, no STJ, nós temos um grande paradoxo. Na verdade, o STJ aderiu com muito sucesso à informatização dos processos judiciais, no que diz respeito ao processo eletrônico. Apenas para que se tenha ideia, 97% dos processos que tramitam no STJ hoje, tramitam na forma eletrônica. Apenas 3% na forma física. Entretanto, o paradoxo se apresenta em relação à petição, às petições, né? Aí temos quase que um percentual invertido. Apenas 25% das petições são encaminhadas eletronicamente, enquanto os outros 75% são encaminhadas da forma tradicional, da forma em papel. E por que, Antônio? Na verdade, isso pode ser explicado pela própria resistência dos advogados em... Usar a petição à forma eletrônica mesmo ainda é uma coisa difícil para o advogado visualizar, que pode ser mais prático? Como é que fica? Temos de entender que a migração da petição tradicional para a petição eletrônica representa uma quebra de paradigmas, tá? O advogado está acostumado, desde muito tempo, a se utilizar dessa forma tradicional da petição, de ou se dirigir presencialmente às dependências do tribunal, ou em fazer um encaminhamento dessa petição por outros meios, né? Então, a petição eletrônica, ela é uma mudança de cenário, né? E como toda mudança de cenário, como toda quebra de paradigma, ela desperta uma certa resistência. Então, hoje nós temos 25% dos advogados, ou 25% da nossa demanda, sendo encaminhada eletronicamente. E há necessidade de nós conduzirmos esse processo de uma maneira mais aguda, né? Não podemos aguardar que esse processo aconteça naturalmente, simplesmente, né? E nós temos aí exemplos emblemáticos no próprio serviço público, né? No setor público, de situações como essa, né? A própria Receita Federal, Secretaria de Receita Federal, estabeleceu, e todos nós fazíamos declaração de pôr de renda, pelo meio tradicional, formulários com aquelas planilhas contábeis, né? E, em determinado momento, a Secretaria da Receita Federal impôs ao cidadão, ao contribuinte, que essa declaração fosse realizada por meio eletrônico. Não é preciso dizer que, hoje, todos realizam sua declaração de pôr de renda dessa forma, e é um sucesso absoluto, né? E esse mesmo passo de implantar obrigatoriedade terá de ser feito também no STJ, que, nesse particular, não é nem um tribunal vanguardista, porque temos já outros tribunais espalhados Brasil afora, já com essa sistemática sendo adotada, incluir o próprio Supremo Tribunal Federal. Existe, então, esse projeto para que a petição eletrônica seja obrigatória no STJ, né? De forma gradual. Exatamente. O ministro, o presidente Félix Fischer, logo do início de sua gestão, ele ficou muito sensibilizado com esse paradoxo que nós temos aqui entre os processos eletrônicos e as petições eletrônicas, né? Então, devido a essa baixa demanda da petição eletrônica, o ministro encomendou, determinou que fizéssemos um projeto de obrigatoriedade do peticionamento eletrônico, visando corrigir essa distorção. Esse projeto está sendo seguido, está se tramitando nesse momento, o seu cronograma está sendo seguido fielmente, e nos próximos dias, nas próximas semanas, deveremos publicar, deveremos divulgar aos advogados de que forma essa obrigatoriedade será executada no STJ. O que podemos adiantar no momento é que isso será feito da forma mais criteriosa possível, de maneira escalonada, e tendo como foco a figura do advogado. Num primeiro momento, serão, algumas classes processuais entrarão na lista de obrigatoriedade, e, numa segunda etapa, aí sim haverá a universalização de todos os processos e petições incidentais. Quais são as vantagens, afinal, do uso da petição eletrônica? Olha, são inúmeras as vantagens. Eu diria, em síntese, que a petição eletrônica, ela proporciona racionalização do profissional da área jurídica, racionalização do trabalho do profissional da área jurídica. Uma vez que o usuário da petição eletrônica, ele pode peticionar à distância, do conforto da sua residência, do seu escritório, sem a necessidade de se deslocar fisicamente às dependências do STJ. E veja que, ao assim proceder, o advogado está tendo uma economia com as despesas naturais de transporte, aéreo, terrestre, e também uma economia de tempo, que me parece evidente. Há também a questão da própria segurança, porque o advogado até tem outros meios de peticionar à distância, outros meios tradicionais de peticionamento à distância. Nós temos aí o encaminhamento de petições por fax e o encaminhamento de petições por correio. Mas todas essas formas, elas não apresentam a segurança jurídica, não conferem ao advogado a segurança jurídica que a petição eletrônica oferece. Em relação ao peticionamento por fax, eu chamo a atenção para o fato de que o fax é um documento precário, que não tem validade jurídica de per si, e necessita da convalidação por meio do envio posterior de um documento oficial. Já a petição eletrônica é válida como um documento oficial, né? Exatamente. A petição eletrônica, uma vez encaminhada, ela já tem validade jurídica, então ela já cumpre os seus objetivos. Pode ser mais rápido, né? Porque muita gente se pergunta se o advogado não pode perder o prazo, se o sistema, de repente, por qualquer motivo, ficar fora do ar, ou se ele estiver sem a internet por algum motivo, sem o sistema por algum motivo, mas, de qualquer forma, mesmo se algum dia tiver algum empecilho ali, ele vai conseguir fazer isso mais rápido do que pelo correio ou pelo fax, de repente, né? Sem dúvida. A petição eletrônica, ela racionaliza o tempo, né? E eu dou aqui uma outra situação prática para que os nossos telespectadores possam, de fato, constatar as vantagens da petição eletrônica. Quem se utiliza da petição tradicional está submetido ao horário de funcionamento do tribunal, que hoje é de 11 às 19 horas. Quem se utiliza da petição eletrônica não se submete a esse rigor, a esse espaço temporal. A petição eletrônica pode ser utilizada antes do horário de funcionamento de abertura do tribunal, antes da abertura do expediente do tribunal, e mesmo depois do encerramento do expediente, desde que chegue até as 23 horas e 59 minutos. Então, é mais uma comodidade que o advogado tem. Ele poderá peticionar no turno da noite, sem que, com isso, a sua petição seja declarada intempestiva. Quem assegura essa possibilidade é a própria Lei nº 11.419, de 2006. E a gente não falou do cidadão, porque ele também acaba ganhando com isso. O custo do advogado pode ser menor, porque não precisa fazer um deslocamento, e o processo pode ter um trâmite mais rápido também. No final das contas, é o cidadão que ganha? Com certeza. Até porque temos aí também até mesmo a questão de sustentabilidade. Nós estamos falando de uma modalidade de peticionamento à distância que promove uma enorme economia de transportes, questão de uso da logística de correios, enfim, de fato, o uso do papel. Então, tudo isso confere à petição eletrônica essas vantagens em relação aos meios tradicionais. Antônio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e espero ter levado aos nossos telespectadores os esclarecimentos necessários sobre o tema petição eletrônica. O STJ 25 anos fica por aqui. Mas semana que vem preparamos mais um programa interessante para você. É o Dia do Taquígrafo, uma profissão antiga e curiosa. As palavras são literalmente desenhadas. Frases traduzidas em símbolos. O trabalho consiste em uma técnica em que a tecnologia está de fora da rotina. A maior parte fica com a união. É um trabalho que fascina muita gente e atrai profissionais para os concursos nos órgãos públicos, inclusive aqui no STJ e em vários tribunais. Mas por que algo tão antigo ainda é tão requisitado no mercado atual? É o que você vai ver na semana que vem. Até lá! O que você vai ver na semana que vem? O que você vai ver na semana que vem? O que é isso?